A Zyra? É... É minha mãe também Eu vou jogar só essa então Vamos ver o que vai rolar Só mais essa Vamos ver o que vai Que bicho que vai dar Que bicho que vai dar Que bicho que vai dar Acho que não vai dar bicho não, vai dar é nada Tem timo Já era Tem timo e chaco Tem que fazer oraculo Timo e chaco E macaco, só vai dar pra levar Como oraculo Aí a gente pega eles Na oportunidade Eles são oportunistas mas também Vamos ter que ser Ali também, tudo oportunista E eu vou comprar o primeiro então O oraculo Depois quem for morrer não vai comprando É só um Mas acho que dá pra ficar Segurar um pouco mesmo Vou comprar agora Já vai ver o peito em chão ainda Se quiser que chaco Dá pra colocar agora Perfeito Chaco vai fazer dano Olá Eu vou comprar o primeiro oraculo Eu vou abrir ele quando estiver lá perto Quando as tropas forem liberadas Abre ainda não, abre ainda não É É Espera iniciar Que ele vai abrir E ainda não O que? Abre ainda não É Deve ser Um Ele é Ele é Ele é Ele é É Ele é Ele é É... Esse aqui é? O Teemo tá aqui, vamo pegar ele O Teemo tá por aqui Não precisa não, não tá não O Teemo não tá no jogo ainda Nem Tingo nem Chaco Piso, desgraçado Vem de novo Deu pra lá, dos atores, vai Sem muita... O que é isso? 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 Olha, cara chata. O que é isso? Descente player 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 Isso é segura Isso é segura Isso é segura Isso é segura Não vai ser não Roubou o pente Roubou o pente do cara 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 Eu não sei o que ele te mata Tchau, tchau. 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 Quase que eu fiz, eu não sei. Oh, ele vem em mim essa merda. Tchau. Pera aí, mano. Vai. 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 E aí Morre, demônio Si, se é A ver, vem aqui E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era. Boa 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 boa. Macaco do cão meu. Ele pula no mais fraco. Vamos lá. Merda. Vamos lá. Nota 7. Nota B. Nota 7. Vou nessa. Falou. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.